Eu dou em França de tal bater, fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia ver pra mim, aqui está você Mas escolha com cuidado, pois eu sou capaz de tudo, de tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite, faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga, sua inimiga Então você quer brincar com magia, você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso, porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu Não tem volta Marque-me as palavras, esse amor te fará levitar Como um pássaro, como um pássaro sem gaiola Mas com os pés no chão, se você escolher se afastar Não se afaste, está na palma da sua mão Agora que eu, é um sim ou um não, nada a ti, talvez Então apenas tenha certeza, antes de me dar tudo, tudo a mim Dei tudo a mim Então você quer brincar com magia, você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso, porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu Não tem volta Bruno França de Taubaté, ela é uma fera, eu chamo ela de karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente, não se deixa levar O coração dela está em esteroides, porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar por lá conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la Ela é doce como torta, mas se você quebrar seu coração Ela fica fria como o Freezer Aquele final de conto de fadas com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser vendela atormecida, vou colocá-la em coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível, estou apaixonado e não ligo Ela me guia como uma montanha russa, transforma o quarto em uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora, mas essa garota é tão doida Eu acabei, meu sonho Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Eu estou pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Eu dou uma defesa de tal poder Fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia vir pra mim e aqui está você Mas escolha com cuidado, pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque minhas palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem vai ao ala Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Está na palma da sua mão Agora, querido É um sim ou não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Para uma frase de Taubaterra Ela é uma fera Eu chamo ela de Karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente não se deixar levar o coração Dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar quando a conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la É doce como torto Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria, fica fria como um freezer Aquele final de contas de fadas Um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser minha bela domicida Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada, não ligo Ela me dizia como uma montanha russa Transforma o quarto na feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota até tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Você era a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho, nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? Era só uma miragem É o Bruno França de tal paté do Brasil Para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido 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 O silêncio eterno me envolve, estou respirando vivo Onde você está? Onde você está? Onde você está? Sobre as luzes que vão se apagar, você acendeu meu coração Onde você está? Um pouco você está É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance, o monstro sou bem Eu sou, eu sou perdido Eu sou, eu sou perdido Estou perdido, estou perdido, estou solvando o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance, o monstro sou bem Eu dou em França de Taubaté, fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia vir pra mim e aqui está você Mas escolha com cuidado, pois eu sou capaz de tudo, de tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu Não tem volta Marque-me as palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro, como um pássaro sem gaiola Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste, está na palma da sua mão Agora que É um sim ou um não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo, tudo a mim De tudo a mim Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu Não tem volta Bruno França de Taubaté Ela é uma fera Eu chamo ela de Karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente, não se deixa levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar por ela conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la Ela é doce como torta Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas Com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser bem atormecida Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonado e não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Então se você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Você me vê, querida você Se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Vou só pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não vem voltar Eu tô indo para a França De algo a ver Fazendo uma grana Música eletrônica pra você Eu sabia que você ia vir pra mim E aqui está você Mas escolha com cuidado Pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque minhas palavras Esse amor te fará Levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem vai ao ala Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Está na palma da sua mão Agora, querido É um sim ou não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Pra uma frase de Taubatera Ela é uma fera Eu chamo ela de Karma Volta Ela devora seu coração Como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente não se deixar Levar o coração dela Está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar quando a conhecer Se tiver a chance Melhor segurá-la É doce como um torto Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria, fica fria como um freezer Aquele final de contas de fadas Um cavaleiro de amadura brilhante Ela pode ser minha bela domicila Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada, não ligo Ela me dia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota até tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Você era a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está, onde você está, onde você está Foi tudo só ilusão Onde você está, era só uma miragem É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está, nas profundezas Nas profundezas, onde você está Outra chance, um monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido, estou perdido Estou perdido, estou perdido Estou perdido Essas águas rasas nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir, mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está, onde você está, onde você está Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está, onde você está É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está, nas profundezas Nas profundezas, onde você está Outra chance, um monstro solto em mim É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está, nas profundezas Nas profundezas, onde você está Outra chance, um monstro solto em mim Estou perdido 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 Você é a luz da minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? É só uma miragem É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance O monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Não só estou perdido Estou perdido Não só estou perdido Estas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir Um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando Vivo Onde você está? Onde você está? Onde você está? Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? O Bruno França De Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Onde você está? Outra chance O monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Não só estou perdido Estou perdido Não só estou perdido Outra chance O monstro solto em mim Não só estou perdido 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 Na praia do perequê Sob a lua iluminar Bruno França de Taubaté Seu olhar faz sonhar A lua cheia no céu Reflete nosso querer No brilho dos seus olhos Encontrei meu viver Não precisamos de promessas Sou demais Só quero estar contigo Sob a lua Onde o amor é paz Bruno amor Você faz Meu coração vibrar Numa noite estrelada Tudo é perfeito pra amar Bruno França Sob a lua Somos só nós dois No orgulho das sombras Só ouvimos a nossa voz Seu carinho É o porto Onde eu vou morar Juntos nessa magia Com você vou sempre sonhar Não precisamos de promessas Não precisamos de promessas Ou demais Só quero estar contigo Sob a lua Onde o amor é pôr É paz Bruno amor Você faz Meu coração vibrar Numa noite estrelada Tudo é perfeito pra amar Tudo é perfeito pra amar Não precisamos de promessas Ou demais Só quero estar contigo Sob a lua Onde o amor é paz Bruno amor Você faz Meu coração vibrar Numa noite estrelada Numa noite estrelada Tudo é perfeito pra amar Bruno França Sob a lua Somos só nós dois No murmúrio das sombras Só ouvimos a nossa voz Seu carinho É o porto Onde eu vou morar Juntos nessa magia Com você vou sempre sonhar Quando França Você é meu sonho Meu luar Na praia do periquê Nossos corações Vamos encontrar Sem promessas Ou compromissos Só nós dois Sob a lua Cheia A magia É só nossa Não precisamos De promessas Ou demais Só quero estar contigo Sob a lua Onde o amor é paz Sem promessas Ou compromissos Só nós dois Sob a lua Cheia A magia É só nossa Não precisamos De promessas Ou demais Só quero estar contigo Sob a lua Do só você E eu Até o fim Sua presença Meu encanto Meu doce lua Sob a lua Cheia A magia É só nossa Você era a luz Na manhã e noite Você sentiu a conexão Outro sonho Nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está Onde você está Onde você está Foi tudo só ilusão Onde você está Era só uma miragem É o Bruno França De topo até do Brasil Para o mundo Onde você está Nas profundezas Nas profundezas Onde você está Outra chance Onde você está Estou perdido Essas águas rasas Nunca me deram O que eu buscava Estou deixando ir Um mergulho profundo O silêncio eterno Me envolve Estou respirando vivo Onde você está Onde você está Sob as luzes Que vão se apagar Você acendeu meu coração Você acendeu meu coração Onde você está Onde você está É o Bruno França De topo até do Brasil Para o mundo Onde você está Nas profundezas Nas profundezas Onde você está Outra chance O monstro solta em mim Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido A extração Na terra é grande Sob a lua a brilhar Pronto no França De tal batalho Você me faz sonhar Seu olhar Me guia Na areia Caminhar No seu abraço Encontrei o meu lugar Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Pro amor você me faz sentir assim Numa noite a beira-mar, tudo é perfeito pra mim No meu Deus, amor, somos só nós dois No silêncio da noite, apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o abrigo onde eu vou descansar Juntos nessa dança com você vou sempre sonhar Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Pro amor você me faz sentir assim Numa noite a beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno França, você é dedo, meu luar Na praia grande nossos corações vão se encontrar Sem promessas ou compromissos Só nós dois, sobre o céu estrelado A magia é só nós tá Bruno França, você é ambos, sem promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Pro amor você me faz sentir assim Numa noite a beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno França de Taubaté, eu te quero só pra mim Na praia grande sem o mundo, só você e eu até o fim Sua presença, meu alívio, meu doce lar Só uma noite com você eu posso sempre sonhar O Batu, um paraíso tropical Na praia grande, sob a lua a brilhar Bruno França de Taubaté, você me faz sonhar Seu olhar me guia, na areia caminha No seu abraço, encontrei o meu lugar O Batu, um paraíso tropical Com Bruno França, na praia grande Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz No meu amor você me faz sentir assim Numa noite a beira-mar, tudo é perfeito pra mim Numa noite a beira-mar, tudo é perfeito pra mim Somos só nós dois No silêncio da noite, apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o tripo onde eu vou descansar Juntos nessa dança, com você vou sempre sonhar Juntos nessa dança, com você vou sempre sonhar Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz No meu amor você me faz sentir assim Numa noite a beira-mar, tudo é perfeito pra mim No infância, amor, sou meu segredo Meu luar, meu luar Na praia grande, nossos corações vão se encontrar Sem começas ou compromissos Só nós dois Sob o céu estrelado, a magia é só nossa Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz sentir assim Numa noite a beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno, França de Taubaté, eu te quero só pra mim Na praia grande, sem o mundo, só você e eu até o fim Sua presença é meu alívio, meu doce lar Só uma noite com você, eu posso sempre sonhar Um barco, um paraíso, um boicão Bruno, França de Taubaté, eu te quero só pra mim Na praia grande, sem o mundo, só você e eu até o fim Sua presença é meu alívio, meu doce lar Sou uma noite com você, eu posso sempre sonhar O Batuba, um paraíso tropical Perfeito pra mim Eu dou em França de Taubaté, fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia ver pra mim, aqui está você Mas escolha com cuidado, pois eu sou capaz de tudo, de tudo e qualquer coisa Faça de mim isso, Afrodite Faça de mim isso, a única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você seja meu, uma vez que você seja meu Não tem volta Marque-me as palavras, esse amor te fará levitar Como um pássaro, como um pássaro sem gaiola Mas com os pés no chão, se você escolher se afastar Não se afaste, está na palma da sua mão Agora que é um sim ou um não Nada a ti, talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo, tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você seja meu, uma vez que você seja meu Não tem volta Bruno França de Taubaté, ela é uma fera Eu chamo ela de karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado tente, não se deixa levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar por ela conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la Ela é doce como torta Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas Com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser vendela atormecida Vou colocá-la em coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonado e não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei meu cancionado Se você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta 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 Faça de mim Faça de mim sua Afrodite Faça de mim Sua única Mas não me faça Sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer Levitar Como um pássaro Como um pássaro Antes de me dar Tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Ei, ei Não tem volta Pra uma frase de Taubatera Ela é uma fera Eu chamo ela de karma Volta Ela devora seu coração Como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente Não se deixar levar O coração dela Está esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar Quando a conhecer Conhecer Se tiver a chance Melhor segurá-la Segurá-la É doce como torto Mas se você quebrar seu coração Ela fica frica fria Como o freezer Aquele final de conto de fadas Um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser minha bela domicida Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada Não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota até tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Não tem volta Era só uma miragem É o Bruno França de tal parté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Onde você está? Onde você está? Você está? Onde você está? Sobre as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Um pouco você está É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance, um monstro solto em Não sou, não sou perdido Não sou, não sou perdido Estou perdido, estou perdido Tão sol para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance, um monstro solto em Eu dou em França de Taubaté Fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia ver pra mim Aqui está você Mas escolha com cuidado Pois eu sou capaz de tudo Eu dou de tudo e qualquer coisa Faça de mim isso, Afrodite Faça de mim isso, Afrodite Faça de mim isso, a única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você seja meu, uma vez que você seja meu Não tem volta Marque-me as palavras, esse amor te fará levitar Como um pássaro, como um pássaro sem gaiola Mas com os pés no chão, se você escolher se afastar Não se afaste, está na palma da sua mão Agora que É um sim ou um não, nada a ti, talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo, tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você seja meu, uma vez que você seja meu Não tem volta Bruno França de Taubaté, ela é uma fera Eu chamo ela de karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado tente, não se deixa levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar por ela conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la Ela é doce como torta Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas Com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser endela atormecida Vou colocá-la em coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonado e não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma um quarto em uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei meu vencedor Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Eu sabia que você ia vir pra mim E aqui está você Mas escolha com cuidado Pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque minhas palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem vai ao ala Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Está na palma da sua mão Agora, querido É o sim ou não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Pra uma frase de Taubater Ela é uma fera Eu chamo ela de Karma Volta Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente não se deixar levar o coração dela Está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar quando a conhecer Conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la É doce como um torto Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria, fica fria como um freezer Aquele final de conto de pagaça Um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser minha bela domicila Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada, não ligo Ela me dia como uma montanha russa Transforma o quarto de uma feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota até tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Tem uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Você era a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? Era só uma miragem É o Bruno França de Tauba É do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido 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 Estas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir O mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está? Onde você está? Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? Onde você está? É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está? Estou perdido Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Você solta, não só Outra chance, eu não sou solto em mim Você é a luz da minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho, nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? É só uma miragem É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance, o monstro solto em mim Estou perdido, estou perdido Não só estou perdido, estou perdido Não só estou perdido Essas águas rosas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir Um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando Vivo Onde você está? Onde você está? Onde você está? Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? O Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance, o monstro solto em mim Estou perdido, estou perdido Não só estou perdido Estou perdido, estou perdido Só estou perdido Outra chance, o mundo só solta em mim Na praia do perequê, sob a lua iluminar Bruno França de Taubaté, seu olhar faz sonhar A lua cheia no céu, reflete nosso querer No brilho dos seus olhos, encontrei meu viver Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo, sob a lua onde o amor é paz Bruno, amor, você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada, tudo é perfeito pra amar Quando França, sob a lua, somos só nós dois No orgulho das sombras, só ouvimos a nossa voz Seu carinho é o porto onde eu vou morar Juntos nessa magia, com você vou sempre sonhar Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo, sob a lua onde o amor é por é paz Bruno, amor, você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada, tudo é perfeito pra amar Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo, sob a lua onde o amor é paz Bruno, amor, você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada, tudo é perfeito pra amar Bruno, França, sob a lua, somos só nós dois No murmúrio das sombras, só ouvimos a nossa voz Seu carinho é o porto onde eu vou morar Juntos nessa magia, com você vou sempre sonhar Quando França, você é meu sonho, meu luar Na praia do periquê Nossos corações vão se encontrar Sem promessas ou compromissos Só nós dois Sob a lua cheia, a magia só nossa Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo, sob a lua onde o amor é paz Sem promessas ou compromissos Só nós dois Sob a lua cheia, a magia é só nossa Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo, sob a lua do sol, você e eu até o fim Sua presença, meu encanto Meu doce lua, sobe a lua cheia A magia é só nossa Você era a luz na manhã e noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está, onde você está, onde você está Foi tudo só ilusão Onde você está, era só uma miragem É o Bruno França De troco até do Brasil para o mundo Onde você está, nas profundezas, nas profundezas Onde você está, outra chance Onde você está, outra chance Onde você está, nada chance Eu estou perdido Eu sou perdido Estou perdido Eu sou perdido Tão só E estou perdido Estou perdido Tão só E estou perdido O meu som, o monstro soube Estou perdido, nessas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir, um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está, onde você está Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está, onde você está É o Bruno França De todo até do Brasil para o mundo Onde você está, nas profundezas Nas profundezas, onde você está Outra chance, o monstro solta em mim Estou perdido, estou perdido Não só, o meu som, o monstro solta em mim Do meu irmão O meu irmão Sobre a lua a brilhar Bruno, França de Itaubaté Você me faz sonhar Seu olhar me guia Na areia caminhar No seu abraço encontrei o meu lugar Nós não precisamos De promessas ou demais Só quero ser sua Beira-mar onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz Sentir assim Numa noite a beira-mar Tudo é perfeito pra mim Bruno, França, amor Somos só nós dois No silêncio da noite Apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o abrigo Onde eu vou descansar Juntos nessa dança Com você eu vou sempre sonhar Nós não precisamos de promessas Ou demais Só quero ser sua Beira-mar onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz Você me faz sentir assim Numa noite a beira-mar Tudo é perfeito pra mim Bruno, França, você é dedo ao meu luar Na praia grande Nossos corações vão se encontrar Sem promessas ou compromissos Só nós dois Sobre o céu estrelado A magia é só nós tá Bruno, França, você é dedo ao meu luar Só quero ser sua Beira-mar onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz sentir assim Numa noite a beira-mar Tudo é perfeito pra mim Bruno, França, de Taubaté Eu te quero o céu pra mim Eu te quero o céu pra mim Na praia grande sem o mundo Só você e eu até o fim Sua presença, meu alívio, meu doce lar Só uma noite com você Eu posso sempre sonhar O Batu, um paraíso tropical Na praia grande Sobre a lua a brilhar Bruno, França, de Taubaté Você me faz sonhar Seu olhar me guia Na areia, caminha No seu abraço Encontrei o meu lugar O Batu, um paraíso tropical Com Bruno, França Na praia grande Nós não precisamos de promessas Ou demais Só quero ser sua Beira-mar onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz sentir assim Numa noite a beira-mar Tudo é perfeito pra mim Bruno, França, amor Somos só nós dois No silêncio da noite Apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o apri Onde eu vou descansar Onde eu vou descansar Juntos nessa dança Com você Vou sempre sonhar Nós não precisamos De promessas Ou demais Quero ser sua A beira-mar onde a paixão é paz Pro amor Você me faz sentir assim Numa noite a beira-mar Tudo é perfeito pra mim Bruno, França, amor Sou meu segredo Meu lugar No lugar Na praia grande Nossos corações vão se encontrar Sem começas O compromisso Só nós dois Sob o céu estrelado A magia é só nossa Nós dois Nós não precisamos De promessas Ou demais Só quero ser sua A beira-mar onde a paixão é paz Bruno, amor Você me faz sentir assim Numa noite a beira-mar Tudo é perfeito pra mim Bruno, França, de Taubaté Eu te quero só pra mim Na praia grande Seu mundo Só você e eu Até o fim Sua presença É meu alívio Meu doce lar Só uma noite Com você Eu posso sempre sonhar Paru, 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 paraíso Pobre e cão Bruno, França, de Taubaté Eu te quero só pra mim Na praia grande Sem o mundo Só você e eu Até o fim Sua presença É meu alívio Meu doce lar Só uma noite Com você Eu posso sempre sonhar O Batuba Um paraíso tropical Perfeito pra mim Eu dou em França De Taubaté Fazendo o melhor A música eletrônica pra você Eu sabia Que você ia ver Pra mim Aqui está Você Mas escolha Com cuidado Pois eu sou capaz De tudo De tudo E qualquer coisa Faça de mim Sua Afrodite Faça de mim Sua única Mas não me faça Sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar Com magia Você deve saber O que está procurando Querida Você se atreve A fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Uma vez que você já meu Uma vez que você já meu Não tem volta Marque-me as palavras Marque-me as palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem gaiola Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Estar na palma da sua mão Agora que eu É um sim ou um não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim De tudo a mim Então você quer brincar Com magia Você deve saber O que está procurando Querida, você se atreve A fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Uma vez que você já meu Uma vez que você já meu Não tem volta Bruno França de Taubaté Ela é uma fera Eu chamo ela de karma Ela devora seu coração Como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente Não se deixa levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar Vou lá conhecer Se tiver a chance Melhor segurá-la Ela é doce como torta Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria Como um freezer Aquele final de conto De fadas com cavaleiro De armadura brilhante Ela pode ser bem Ela adormecida Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonado E não ligo Ela me guia Como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar E sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei Então você quer brincar com magia Você deve saber O que está procurando Querida você Se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Vou só pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não vem voltar Eu sou capaz de tudo Eu sabia que você ia vir pra mim E aqui está você Mas escolha com cuidado Pois eu sou capaz de tudo Pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar Então você quer brincar com magia Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida você Se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque duas palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem vai ao ala Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Está na palma da sua mão Agora querido É o sim ou não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida você Se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Pra uma frase de Taubaterra Ela é uma fera Eu chamo ela de Karma Volta Ela devora seu coração Como Jeffrey Dahmer Cuidado Tente não se deixar levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar quando a conhecer Conhecer Se tiver a chance melhor segurá-la Segurá-la É doce como um torto Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria, fica fria como um freezer Aquele final de conto de pagaça Um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser minha dama adormecida Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada, não ligo Ela me dia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota até tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Você era a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho, nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? Era só uma miragem É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido 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 Essas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir Um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está? Onde você está? Você está? Onde você está? Sobre as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Um pouco você está Ah! É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Sou perdido Eu sou perdido Eu sou perdido Eu sou perdido Estou perdido Estou perdido Então sou para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto, hein? Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu Não tem volta Marque-me as palavras, esse amor te fará levitar Como um pássaro, como um pássaro sem gaiola Mas com os pés no chão, se você escolher se afastar Não se afaste, está na palma da sua mão Agora que é um sim ou um não, nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo, tudo a mim De tudo a mim Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu Não tem volta Bruno França de Taubaterra, ela é uma fera Eu chamo ela de karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente, não se deixa levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar com ela conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la Ela é doce como torta Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas Com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser bem ela adormecida Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonado e não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma um quarto em uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei no meu sonho Então se você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Vou só pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Eu tô no meu sonho de tal, Robin Fazendo uma engana música eletrônica pra você Eu sabia que você ia vir pra mim E aqui está você Mas escolha com cuidado Pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque minhas palavras Existe a morte para levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem vai ao ala Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Está na palma da sua mão Agora, querido É um sim ou não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Para uma frase de Taubaté Ela é uma fera Eu chamo ela de karma Ela devora seu coração Como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente não se deixar Levar o coração dela Está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar Quando a conhecer E se tiver a chance Melhor segurá-la É doce como torto Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria, fica fria Como um freezer Aquele final de contas De fadas Um cavaleiro que é maduro É brilhante Ela pode ser minha bela domicida Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada e não ligo Ela me dia como uma montanha russa Transforma o quarto e uma feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota até tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Tem volta Você era a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? Era só uma miragem É o Bruno França De Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Parece um monstro solto em mim Estou perdido 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 Essas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir O mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está? Onde você está? Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? É o Bruno França De Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim É o Bruno França De Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Estou perdido Você é a luz da minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? 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 Foi tudo só ilusão Onde você está? É só uma miragem É o Bruno França De Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido 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 Essas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir Um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando Vivo Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? Onde você está? O Bruno França De Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Estou perdido Não só estou perdido Estou perdido Não só estou perdido Outra chance Um monstro solto em mim A CIDADE NO BRASIL Precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo Sob a lua onde o amor é paz No amor você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada Tudo é perfeito pra amar Tudo cansa, sob a lua Somos só nós dois No orgulho das sombras Só ouvimos a nossa voz Seu carinho é o porto Onde eu vou explorar Juntos nessa magia Com você vou sempre sonhar Não precisamos de promessas ou demais Demais Só quero estar contigo Sob a lua onde o amor é por é paz No amor você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada Tudo é perfeito pra amar Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo Sob a lua onde o amor é paz No amor você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada Tudo é perfeito pra amar Bruno, França, sob a lua Somos só nós dois No murmúrio das sombras Só ouvimos a nossa voz Seu carinho é o porto Onde eu vou corar Juntos nessa magia Com você vou sempre sonhar Quando, França, você é meu sonho Meu luar Na praia do periquê Nossos corações vamos encontrar Sem promessas ou compromissos Somos nós dois Sob a lua cheia A magia é só nossa Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo Sob a lua onde o amor é por é paz Sem promessas ou compromissos Somos nós dois Sob a lua cheia A magia é só nossa Não precisamos de promessas ou demais Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo Sob a lua onde o sol Você e eu até o fim Sua presença, meu encanto Meu doce lua Sob a lua cheia A magia é só nossa Você era a luz na manhã e noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está, onde você está Onde você está Foi tudo só ilusão Onde você está Era só uma miragem É o Bruno França De topo até do Brasil Para o mundo Onde você está Nas profundezas Nas profundezas Onde você está Outra chance Onde você está Estou perdido Estou perdido Essas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir Um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está Onde você está Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Você acendeu meu coração Onde você está Onde você está É o Bruno França De topo até do Brasil Para o mundo Onde você está Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Onde você está Outra chance O monstro sol Estou em mim Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou só O mundo sol O monstro sol Estou perdido 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 Praia grande sobre a lua a brilhar Bruno, França de Taubaté, você me faz sonhar Seu olhar me guia na areia Caminhar no seu abraço, encontrei o meu lugar Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno, França, amor, somos só nós dois No silêncio da noite, apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o abrigo onde eu vou descansar Juntos nessa dança com você eu vou sempre sonhar Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno, França, você é dedo ao meu luar Na praia grande nossos corações vão se encontrar Sem promessas ou compromissos Só nós dois, sobre o céu estrelado Tua magia é só nós dois, sobre o céu estrelado Bruno, França, você é dedo ao meu luar Bruno, França, você é dedo ao meu luar Você é dedo ao meu luar, onde a paixão é paz Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno, França, de tal baté Eu te quero, o céu pra mim Na praia grande sem o mundo Só você e eu até o fim Sua presença, meu alívio, meu doce lar Só uma noite com você eu posso sempre sonhar O Batu, um paraíso tropical Na praia grande Sob a lua a brilhar Bruno, França, de tal baté Você me faz sonhar Seu olhar me guia Na areia caminha No seu abraço Encontrei o meu lugar O Batu, um paraíso tropical Com Bruno, França Na praia grande Nós não precisamos de promessas Ou de mais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno, França, amor Somos só nós dois No silêncio da noite Apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o apri Onde eu vou descansar Juntos nessa dança Com você vou sempre sonhar Nós não precisamos de promessas Sou demais, só quero ser sua A beira-mar, onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim No infância, amor Sou meu segredo, meu luar Meu luar Na praia grande Na praia grande Nossos corações vão se encontrar Sem começas ou compromissos Só nós dois Sob o céu estrelado A magia é só nossa Nossa Nós não precisamos de promessas Sou demais, só quero ser sua A beira-mar, onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno, França de Taubaté Eu te quero só pra mim Na praia grande Se no mundo Só você e eu Até o fim Sua presença é meu Alívio, meu doce lar Só uma noite com você Eu posso sempre sonhar Bruno, França de Taubaté Bruno, França de Taubaté Eu te quero só pra mim Na praia grande Sem o mundo Só você e eu Até o fim Sua presença é meu Alívio, meu doce lar Só uma noite com você Eu posso sempre sonhar O Batuba Um paraíso tropical O perfeito caminho O perfeito caminho Eu dou em França de Taubaté Fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia vir pra mim Aqui está você Mas escolha com cuidado Pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque-me as palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem gaiola Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Estar na palma da sua mão Agora que É um sim ou não Nada a ti, talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Bruno França de Taubaté Ela é uma fera Eu chamo ela de karma Ela devora seu coração Como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente Não se deixa levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar Por ela conhecer Se tiver a chance Melhor segurá-la Ela é doce como torta Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria Como um freezer Aquele final de conto de fadas Com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser Vendela atormecida Vou colocá-la em coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonado e não ligo Ela me guia Como uma montanha russa Transforma o quarto Uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Eu dou uma defesa de tal poder Fazendo lembrada a música eletrônica pra você Eu sabia que você ia vir pra mim E aqui está você Mas escolha com cuidado Pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa A sete mistura afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque minhas palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem vai ao ala Mais que os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Está na palma da sua mão Agora que eu É sim ou não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Pra uma frase de Taubater Ela é uma fera Eu chamo ela de Karma Volta Ela devora seu coração Como Jeffrey Dahmer Cuidado Tente não se deixar levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar quando a conhecer Se tiver a chance Melhor segurá-la É doce como torto Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria Fica fria como um freezer Aquele final de contas de fadas Um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser minha bela domicila Vou colocá-la em um coma Droga Acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada Não ligo Ela me diria como uma montanha russa Transforma o quarto de uma feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Você era a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho, nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? 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 Foi tudo só ilusão Onde você está? Era só uma miragem É o Bruno França de Taupater do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Estou perdido Não sou Não sou Perdido Estou perdido Estou perdido Não sou Não sou Perdido Essas águas rasas nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está? Onde você está? Você está? Onde você está? Sobre as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Um pouco você está É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance, um monstro solto em Não sou, não sou perdido Não sou, não sou perdido Estou perdido Estou perdido Não sou, não sou para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance, um monstro solto em Eu dou em França de Taubaté Fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia ver pra mim Aqui está você Mas escolha com cuidado Pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim isso, Afrodite Faça de mim isso, a única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque-me as palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem gaiola Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Estou na palma da sua mão Agora que eu Ela sim ou não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar Tudo, tudo a mim De tudo a mim Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Bruno França de Taubaté Ela é uma fera Eu chamo ela de Karma Volta Ela devora seu coração Como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente Não se deixa levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar Vou da conhecer Se tiver a chance Melhor segurá-la Ela é doce como torta Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas Com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser vendela atormecida Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonado e não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei no vencedor Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não vem voltar Eu sou capaz de tudo Eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque minhas palavras Esse amor te fará Levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem vai ao ala Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Está na palma da sua mão Agora, querido É um sim ou não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Ver tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Pra uma frase de Taubaterra Ela é uma fera Eu chamo ela de karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente não se deixar levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar quando a conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la É doce como torto Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria, fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas Com um cavaleiro que é madura, brilhante Ela pode ser minha dama domicila Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada, não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Você era a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? Era só uma miragem É o Bruno França de Itauba É do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance E um monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Essas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir O mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está? Onde você está? Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? É o Bruno França de Itauba Até do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance E um monstro solto em mim É o Bruno França de Itauba Até do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance E um monstro solto em mim Estou perdido 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 Você é a luz da minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? É só uma miragem É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance O monstro solto em mim Estou perdido, estou perdido Não só estou perdido, estou perdido Não só estou perdido Essas águas rasas nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está? 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 Sob as luzes que vão se apagar Um monstro solto em mim Estou perdido, estou perdido Não só estou perdido Estou perdido, não só estou perdido Outra chance O monstro solto em mim Estou perdido, não só estou perdido Precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo Sob a lua onde o amor é paz Bruno, amor, você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada Tudo é perfeito pra amar Tudo cansa Sob a lua Somos só nós dois No murmúrio das sombras Só ouvimos a nossa voz Seu carinho é o porto Onde eu vou explorar Juntos nessa magia Com você vou sempre sonhar Não precisamos de promessas ou demais Demais Só quero estar contigo Sob a lua onde o amor é por é paz Bruno, amor, você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada Tudo é perfeito pra amar Bruno, França Sob a lua Somos só nós dois No murmúrio das sombras Só ouvimos a nossa voz Seu carinho é o porto Onde eu vou explorar Juntos nessa magia Com você vou sempre sonhar Parabéns Parabéns Sao lote Onde eu vou policyen Nossos corações vamos nos encontrar Sem promessas ou compromissos Só nós dois Sob a lua cheia, a magia só nossa Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo Sob a lua, onde o amor é paz Sem promessas ou compromissos Só nós dois Sob a lua cheia, a magia só nossa Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo Sob a lua, onde o sol você e eu até o fim Sua presença, meu encanto, meu doce lua Sob a lua cheia, a magia só nossa Você era a luz na manhã e noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está, onde você está, onde você está Foi tudo só ilusão Onde você está, era só uma miragem Eu, o Bruno França De teu bater do Brasil para o mundo Onde você está, nas profundezas Nas profundezas Onde você está, outra chance Onde você está, outra chance Estou perdido Estou perdido Essas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir Um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está, onde você está Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está, onde você está Eu, o Bruno França De teu bater do Brasil para o mundo Onde você está, nas profundezas Nas profundezas Onde você está, outra chance Estou perdido O monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Estou perdido O monstro solto em mim Estou pronto em mim Ou você está,emp quieren意 Estou perdido Ou você está, em mim Estou perdido reports deobición Não sei Estou perdido Estou perdido O monstro solto em mim A praia é grande, soube a lua a brilhar Pra uma ofensa de Taubaté, você me faz sonhar Seu olhar me guia na areia Caminhar no seu abraço, encontrei o meu lugar Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Pra um amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Vamos dançar, amor, somos só nós dois No silêncio da noite, apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o abrigo onde eu vou descansar Juntos nessa dança, com você vou sempre sonhar Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Pra um amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno França, você é dedo ao meu luar Na praia grande, nossos corações vão se encontrar Sem promessas ou compromissos Só nós dois, sobre o céu estrelado A magia é só nós, tá Bruno França, você ama Não sei promessas ou demais, só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Bruno amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno França, de Taubaté, eu te quero só pra mim Na praia grande, sem o mundo, só você e eu até o fim Sua presença, meu alívio, meu doce lar Só uma noite com você, eu posso sempre sonhar O Batu, um paraíso tropical Na praia grande, sob a lua a brilhar Bruno França, de Taubaté, você me faz sonhar Seu olhar me guia, na areia caminha No seu abraço, encontrei o meu lugar O Batu, um paraíso tropical Com Bruno França, na praia grande Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Bruno amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno França, amor Somos só nós dois No silêncio da noite Apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o apri, onde eu vou descansar Juntos nessa dança, com você vou sempre sonhar Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua A beira-mar, onde a paixão é paz Pro amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno França, amor Sou meu segredo, meu luar Na praia grande, nossos corações vão se encontrar Sem começas ou compromissos Só nós dois Sob o céu estrelado, a magia é só nossa Nossa Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua A beira-mar, onde a paixão é paz Bruno amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno França de Taubaté, eu te quero só pra mim Na praia grande, sem o mundo, só você e eu até o fim Sua presença, meu alívio, meu doce lar Só uma noite com você, eu posso sempre sonhar Bruno França de Taubaté, eu te quero só pra mim Na praia grande, sem o mundo, só você e eu até o fim Sua presença, meu alívio, meu doce lar Sou uma noite com você, eu posso sempre sonhar O Batuba, um paraíso tropical Perfeito pra mim 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 Obrigado.